Fala, galera! Oi, oi! Hoje, no outro vídeo da Oceanografia Física, a gente vai trazer um pouco sobre a mudança climática que estava ocorrendo ali no Mediterrâneo e a sua estratificação, com a formação de uma nova maçadada. Shift climático abrupto no mar Mediterrâneo Ocidental Artigo publicado por Schroeder et al. em março de 2016 pela Scientific Report da Nature A região do Mediterrâneo é reconhecida como um hotspot para futuras mudanças climáticas e pode ser descrita como um oceano em miniatura, uma vez que a maioria dos processos oceanográficos de oceano global ocorrem com um tempo de duração de cerca de um décimo do que aconteceria nos grandes oceanos. E isso o torna um laboratório conveniente, mais acessível e controlado por causa dessa sua natureza semifechada e o seu tamanho reduzido, onde as mudanças climáticas acontecem mais rápido e podem ser observadas na escala de uma vida humana. Então, o Mediterrâneo é um motor que transforma a água quente do Atlântico em águas mais salgadas e mais frias, que eventualmente acabam saindo para o Atlântico novamente. Já na parte norte do mar Mediterrâneo ocidental, ocorre a convecção de mar aberto impulsionada pelo resfriamento atmosférico devido a fortes ventos do norte que influenciam a circulação ciclônica geral, elevando-os às isopiquinais do centro do Gê, e trazendo assim uma camada salgada que vem do Mediterrâneo oriental mais próxima da superfície. Além disso, a água mais densa da plataforma se forma sobre a plataforma do Golfo do Leão e descende para a margem continental, contribuindo assim para a ventilação do mar Mediterrâneo ocidental profundo. Sendo assim, a massa d'água que é formada por ambos os processos é chamada de Águas Profundas do Mediterrâneo Ocidental. E essa massa d'água tem sido considerada há muito tempo um meio de integração estável a ser usado para quantificar os efeitos da mudança climática, por meio do monitoramento da sua temperatura potencial progressiva e alteração da salinidade. Mas o que foi feito nesse trabalho? Eles basicamente analisaram dados de CTD em mais de 1.600 estações que foram coletados durante 30 cruzeiros oceanográficos pelo período de 2004 até 2015. Por quase meio século, as quantidades de calor e sal do Mediterrâneo ocidental aumentaram quase de maneira estável, com uma aceleração após a década de 80, que foi atribuída a uma série de forçantes como o aquecimento global, a redução da temperatura e salinidade no influxo da água do Atlântico, mudanças em padrões atmosféricos de grande escala, as dinâmicas do estreito de Gibraltar e descargas de rio. Desde 2005, aumentos em temperatura e salinidade da água profunda ocorreram duas vezes mais rapidamente do que entre a década de 60 até 2004. Hoje, uma grande formação de massa d'água no inverno de 2004 para 2005, na hemisféria norte, iniciou a chamada transição do Mediterrâneo ocidental. Então, quais as mudanças na estratificação profunda que têm sido observadas? Essa transição do Mediterrâneo pode ser definida, então, como um shift climático que mudou as estruturas básicas e as propriedades das camadas intermediárias e profundas do Mediterrâneo ocidental, com temperatura, salinidade e densidade aumentando abruptamente nas camadas profundas e a fraca estratificação sendo substituída por inversões em diagramas TS com a profundidade. Desde então, essa anomalia começou a se estender da sua região de formação no interior do Mediterrâneo ocidental para a direção do Estreito de Gibraltar e do Mar Tirreno, que fica ali a oeste da costa italiana. Mas quais as forçantes impulsionaram essa transição? Bom, principalmente forçantes atmosféricas e a adrecção da água intermediária levantina se comportando de maneira mais salina e mais quente em resposta ao aumento do aquecimento e evaporação no Mediterrâneo oriental, ou seja, na porção leste. Como mostra essa figura aqui ao lado, a primeira assinatura dessa transição do Mediterrâneo no fundo foi observada em 2005. E essas linhas cinzas indicam as diferentes profundidades em que essa nova água de fundo do Mediterrâneo ocidental foi alcançando ao longo dos anos. Em 2006, então, houve a primeira assinatura dessa transição no canal de Sardena. E só agora, em 2010, ela foi observada lá no Mar Tirreno. Enquanto que no Estreito de Gibraltar, essa assinatura foi observada em 2008. E desde 2004, e a cada inverno que passava, mais águas de fundo novas eram formadas, sendo mais quentes, mais salinas e mais densas, aumentando a quantidade de calor e sal das camadas profundas. Então, ainda observando aquela mesma figura anterior, esse meio da água mais quente e salino foi de 600 metros de espessura em 2006 para mais de 1.500 metros em 2015. Com relação à propagação no leste, então, dessa mamaria, ali no canal de Sardena, a gente, então, consegue permitir a troca dessa camada de cima dessas águas profundas entre o Mediterrâneo ocidental interior e o mar Tirreno, ali na Itália. A parte mais densa da água de fundo do Mediterrâneo ocidental, que fica bem ali no meio, acaba sobressaindo por aquele vale subterrâneo do canal, quando ela é elevada por águas de fundo ainda mais densas. Então, essas águas entram e elevam essa água de cima ali para aquela região. Já na porção oeste, com o Estreito de Gibraltar, fazendo uma ligação com o Atlântico, existe, sabe-se que existe um mecanismo no qual fluxos rápidos e rasos dentro do Estreito de Gibraltar são capazes de sugar a água do Mediterrâneo para o mar de Alborão e depois para dentro do Atlântico. E após o início dessa transição do Mediterrâneo, essa massa d'água nova foi trazida bastante para o mar de Alborão através desse mecanismo de sucção. A roupa dessa água de fundo vai na direção oeste pelo talude marroquino, indicando o giro anticiclônico do mar de Alborão e se estendendo pela coluna d'água. Porém, a assinatura dessa massa d'água foi muito fraca para poder resistir as intensas misturas do Estreito de Gibraltar e, portanto, não foi encontrada mais além a oeste. Então, estudos recentes ressaltam a importância das propriedades e volume do fluxo do Mediterrâneo em modular a circulação oceânica global e os padrões climáticos, sendo críticos para a produção de água profunda que, eventualmente, vai levar sal e calor para o Atlântico Norte. E esse recente aumento em densidade das massas d'água que alimentam esse fluxo possuem, sim, o potencial de causar uma inversão no equilíbrio da profundidade no Atlântico Norte para níveis mais profundos, deixando ainda mais incerto para a gente o quanto esse fluxo é capaz de influenciar a circulação oceânica e o clima. Outra coisa muito importante é que essas mudanças que vêm ocorrendo há décadas na circulação termoalina do Mediterrâneo podem impactar os ecossistemas abissais e também o próprio ciclo do carbono, salientando, então, a importância e o desafio, esse desafio futuro para quem trabalha com modelos climáticos. Então, pessoal, esse foi o artigo da semana de sonografia física do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não viam de colocar um comentário aqui em frente. Ah, me deixe! Curtiu o vídeo, se inscrevendo no nosso canal, nos seguir nas redes sociais como o Instagram e aguardar, gente, que a gente volta na próxima semana com mais artigo. Tchau, tchau! Tchau!